Música Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um tutorial flash aqui no canal Bitnerd Hoje eu vou explicar como você vai corrigir o erro de assinatura inválida no PDF Você vai abrir o PDF e vai clicar em Preferências, após isso você vai clicar em Assinaturas Feito isso, você vai clicar em Certificados Confiáveis e de Identidade Clique em Mais, vai abrir uma tela, vai aparecer o seu certificado, você na esquerda clica em Certificados Confiáveis Feito isso, vai abrir uma lista com vários certificados Você vai, eu estou mostrando aqui, expandindo, lembrando que eu estou fazendo um acesso remoto Então, logo aqui à direita, tem uma barra de deslizar na vertical Você pode ver os certificados instalados Eu vou baixar um pouquinho mais aqui, abrir o campo E você vai procurar um ou dois certificados Você vai, na própria letra A, que é da Autoridade Certificadora Brasileira Então, eu vou baixar mais um pouco aqui, DC, pronto, está ali Autoridade Certificadora Raiz Brasileira, tem a V2 e a V5 Você clica em uma, depois clica em Editar em Restrições de Política E você apaga esses números aqui de Políticas de Certificação Pode apagar tudo, clica em OK Repita a mesma coisa na versão 5 Então, basta clicar na versão 5 Editar Confiança Restrições de Política E apaga a Política de Certificação Apaga tudo Clique em OK Agora, fecha Clique em OK novamente E reinicie o Adobe E o seu certificado, a sua assinatura vai funcionar Espero que tenham gostado E até a próxima